Esa raílha da noite, as tuas princesas iluminam os que te rodeiam É cheiozinha, é linda, a tua beleza bebê cheiozinha Mas muito rebolas bem, solteu a capa, mas fica de pé Eu ficava contigo, mas a tua mania não te fica nada bem Mas aqui é treinar, sou eu, o papoite aqui sou eu E não penses que vou ser meu, que vou ser meu, que vou ser meu Mas aqui é treinar, sou eu, o papoite aqui sou eu E sou pra dar uma draiva bebê, eu não danço contigo É linda, corposa, descarta, 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 eu não danço contigo Sobrando uma laiva bebê, eu não danço contigo Eu ficava contigo, mas a tua mania não te fica nada bem Eu não danço contigo Eu não danço contigo, eu não danço contigo Eu não danço contigo, é Ainda por cima, chegas na risca e pensas que tudo é teu Da maneira que te tratam, também a murada que te dá A mania pirata, a beleza toda Tu és boa, mas deixa de dar pra amor Não, deixa de falar da tua Assim nunca mais tem ninguém Assim ninguém vai viver bem Nunca vi ninguém Não, deixa de falar da tua idade Pra mim já não ter falidade E como diz o meu amigo, se cunha, você não me cunha Não, só pra dar uma draiva bebê Eu não danço contigo, é E dá por causa, descarta, que sexy né Eu não danço contigo Sobrada, mandai pra beber Eu não danço contigo Eu ficava contigo, mas eu tô magia Não te fica bem Eu não danço contigo Eu não danço contigo Eu não danço contigo Eu não danço contigo Tchau, tchau.